E os ministros do STF estão chateados com toda essa perseguição por parte da direita. Você vai assistir nesse vídeo a revolta dos ministros do STF diante da pressão da população e da direita para parar com essas arbitrariedades, com essas injustiças, essas decisões monocráticas aí diante da população. Eu vou colocar um vídeo aqui revelador, você vai ficar de queixo caído, de boca aberta aí com esta matéria. Mas já vou pedindo para você colocando aqui nos comentários de qual cidade você está nos assistindo e me fale aí como está a sua região, se está chovendo ou não, como está o tempo aí. Vamos trocar essa ideia amigo e amiga patriota de todo o Brasil e do mundo. Pessoal, peço para você também já ir se inscrevendo aqui no canal, deixando o seu like no vídeo e compartilhando esse vídeo ao máximo de pessoas. Sem mais enrolações, bora para o vídeo. O ministro do Supremo, Dias Toffoli, defendeu as decisões que ele emitiu em favor de réus da Operação Lava Jato para anular provas e processos criminais. Durante a sessão de ontem da segunda turma do STF, o ministro afirmou que as anulações ocorrem com muita tristeza, mas que são necessárias para garantir a justiça processual. Nós fazemos isso com muita tristeza, porque é o Estado que andou errado. O Estado investigador e o Estado acusador. E o Estado juiz está exatamente para colocar os freios e contrapesos e garantir aquilo que a Constituição dá ao cidadão, que é a plenitude da defesa. Todos nós sabemos onde levou a ausência de plenitude de defesa. Como se deram processos feitos de uma maneira incorreta e ilegal. Toffoli disse ainda que negou pedidos das defesas em proporção muito maior do que as decisões que favoreceram os réus. Se a parte mostra que aquelas provas já declaradas nulas pelo colegiado do Supremo estão usadas em seu processo, eu defiro a extensão. Foram poucos os casos. Mais de 140 casos, senhor presidente, eu neguei a extensão. Augusto Nunes? Não sabe falar, né? O seito não sabe falar. Não vou me dispensar de falar dos erros de português dele. Agora, é muito cinismo. É muito cinismo. O seito reprovado duas vezes na tentativa de ingresso na magistratura paulista, dizendo que os outros juízes de verdade que agiram conforme a lei erraram. E está triste ele. Está triste. Acabou de chegar de Roma, onde descansou do jogo de futebol que ele viu em Londres. Esse devolveu, estava lá, festejando com os irmãos Batista as decisões que ele tomou em favor dos bandidos. Ele livrou da multa imposta pelo acordo de delação premiada. Ele devolveu a JIF, é isso aí, né? Qualquer coisa, os irmãos Batista. Perdoou a multa imposta pelo acordo que permitiu que ele saísse da cadeia. Os irmãos, ele vem com essa conversa, fica triste. Mas como fica triste? No fundo, ele está anulando as provas contra ele. Porque é ele, o amigo do amigo do meu pai. E ele foi salvo do que disseram, do que sabem os irmãos Batista, que ganharam, foram premiados, né? Com a meia delação premiadíssima. Contaram tudo que sabiam de um lado e não contaram nada sobre o Lula e seus assessores e ministros. Ele era um deles. Trabalhou com o Zé Dirceu na Casa Civil. Agora vem mancando o juiz pra cima da gente? Não cola. Não cola. Está devolvendo o dinheiro também da Odebrecht. Devolveu todo esse dinheiro que os bandidos devolveram. Parte, ou prometeram devolver, parte do que roubaram. Parte do que roubaram, porque não foi tudo. E está aí, ele aí criticando, é só no Brasil que eles enxergam, né? Ele criticando os juízes que prenderam vários, nenhum deles inocente. Nenhum preso pela Lava Jato era inocente. Você, Silvio? Brown, o comentário do Augusto é irretocável e acho que completo. O que eu acrescentaria é que o Dias Toffoli, ele cumpriu a missão que foi iniciada por Ricardo Lewandowski. Quem pega aquela operação spoofing, que era a pirataria, o hackeamento. O hacker que disse e entregou para ser publicado na imprensa conversas entre a Força-Tarefa de Curitiba, os procuradores, e o ministro, hoje senador, ex-ministro e, na época, juiz Sérgio Moro. Conversas que nunca foram periciadas, não houve ampla defesa, mas foram tomadas como fato, foram tomadas como verídicas, foram anexadas aos casos da Lava Jato. Isso o Ricardo Lewandowski torna a árvore envenenada. Ou seja, tudo que cruzou pela Lava Jato, outras operações também. Operações, citei agora há pouco os caças, porque estou falando da Operação Zelotes, tem a Operação Greenfield, tem outras. Operações que, de alguma forma, bateram na Lava Jato como ramificações, todas foram anuladas. Foi uma borracha em todo o pacote anticorrupção que o Brasil assistiu durante sete anos. Sete anos de esperança de dias melhores, sete anos de alma lavada, de corruptos presos, e não importa se eram políticos graúdos, empresários famosos, não importa. Lobbistas, todos eles, inclusive o atual presidente da República. Pois bem, o Dias Toffoli pega de onde Ricardo Lewandowski parou e continua o serviço. E aí se torna algo muito mais vistoso, porque não era só simplesmente libertar pessoas presas. Não era você colocar o Lula reabilitado para a política, o Sérgio Cabral, outros políticos famosos, o Geddel. Não era mais. Era devolver dinheiro de propina. E para isso é autorizada a destruição, eu sempre cito isso porque a foto é muito marcante, com uma furadeira de mesa, a broca dos HDs com os terabytes, todos das listas de propina da Odebrecht que estavam na Suíça. Ele determina que isso seja destruído, que a Lava Jato vire pó. Então esse é o ministro Dias Toffoli, o coveiro da Lava Jato. Agora ele, usar de desfaçatez, esse é um assíntio que ele acabou de falar, que ele se sente triste, ele é parte envolvida conforme o Augusto citou. Então, para finalizar, o ministro Dias Toffoli vai entrar para a história como alguém que passou o pano junto com o Ricardo Lewandowski para a maior, na maior operação anticorrupção já vista no planeta. E você, Ana, como analisa essas falas? Vitor, eu acho que tem muito pouco a acrescentar. O Augusto e o Silvio já colocaram aí o retrato perfeito sobre essa situação. Agora, é impressionante como eles repetem, eles falam umas coisas como se o brasileiro hoje não estivesse atento exatamente ao que eles fazem. e eles falam tudo aquilo que eles não fazem. É impressionante como eles falam achando, praticamente olhando para a gente e falando olha, eu sei que a gente faz outra coisa, completamente diferente do que eu estou falando, mas eu vou falar, vocês são os ignorantes, vocês estão aí embaixo, eu estou aqui em cima no Olimpo Jurídico, então eu vou falar. E falam, repetem essas platitudes todas, de discurso, de o devido processo legal, a ampla defesa, mas de novo é aquilo que a gente comenta aqui, o Constantino sempre fala também desse ditado que os americanos falam muito, né? Put your money where your mouth is, coloque o seu dinheiro onde a sua boca está. E aí, no caso deles, eles não repetem o que está ali na nossa Constituição. Eles inventam essa bobageada deles aí e começam a falar, né? Dá um... Baixa ali também o pachequês, né? O pachequês jurídico. E quando a gente consegue entender uma coisa ou outra, a gente vê que é completamente oposto do que eles fazem, como... Não vou nem falar juízes, né? Porque não são... E o Augusto lembrou muito bem. Sequer conseguiu passar para a prova de juiz. E não têm essa autoridade de juiz, mas assinam ali como a última instância no nosso processo jurídico no Brasil, infelizmente. E um complemento, um ex-delator da Odebrecht, no caso, que ficou conhecido como quadrilhão do PT, foi contratado pela JF, dos irmãos Joesley e Wesley Batista. João Nogueira atua como diretor de relações internacionais no departamento de novos negócios do grupo. Segundo a Folha, Nogueira se tornou uma presença constante na sede do Poder Executivo desde o início da nova gestão petista. Registros do Palácio do Planalto revelam que Nogueira fez, até agora, 14 visitas à sede do Poder Executivo Federal. A primeira foi em 2 de fevereiro de 2023. Na ocasião, ele trabalhava como consultor da empreiteira Novo Honor, que é a antiga Odebrecht, e para o Sindicato Nacional de Indústria da Construção Pesada. Já em fevereiro deste ano, Nogueira registrou a entrada no Palácio do Planalto duas vezes. O horário coincide com a agenda dos acionistas da JTF com o assessor especial de Lula, Celso Amorim. Segundo a SECOM, no entanto, Nogueira não acompanhou a conversa. De março a maio, ele fez quatro reuniões com Aldo Faleiro, auxiliar de Amorim, para tratar dos investimentos da JTF na Venezuela e na América Latina. Piotr. Ele é ex-delator da Odebrecht. Isso. No caso que ficou conhecido como Quadrilhão do PT. E foi contratado agora pela JIF. Isso. É o currículo dele. É o currículo dele para ser contratado. É inacreditável como se perdeu qualquer escrúpulo, né? E ele frequenta o Palácio do Planalto, onde está o Lula, um ex-presidiário condenado pela Lava Jato também. Que depois teve os processos anulados, ele não foi absolvido, os processos foram anulados por esse entendimento. A começar do entendimento do CEP, do Fachin, que foi, digamos, a primeira facada. A facada com intenção de matar a Lava Jato e depois foi referendada pelos outros ministros do Supremo também. E aí vieram outras aí, como o Silvio já mencionou, inclusive com o Lewandowski, que é tudo que participou o Sérgio Moro. Enfim, aquela questão das conversas ali com o Deltan Dallagnol, que foram adquiridas de forma ilegal. Vale só dizer que o Supremo, no entendimento dele, a prova adquirida de forma ilegal pode ser considerada. Mas nunca ela pode deixar de ser periciada. Essas não foram periciadas. Ou seja, para saber se não houve uma montagem naquelas conversas todas. Mas ali pouco importava. O Supremo queria acabar com a Lava Jato por razões próprias ali, como a gente viu a história que o Augusto já mencionou. Aí volta o Toffoli, porque é o Toffoli quem está, inclusive, devolvendo dinheiro a quem confessou que roubou do erário público, quem confessou a corrupção e confessou ao lado de advogados caros. Ou seja, não foi no pau de arara, mas vamos lá. Ele diz assim que o Estado julgador, me permita só essa tecnicalidade, que o Estado julgador, que ele diz ser, ele representa o Estado julgador, está colocando pesos e contrapesos, ou alguma coisa nesse sentido aqui, no Estado investigador, que teria passado os limites da opinião dele, e no Estado acusador. Ele está falando mal da Lava Jato, para resumir. O que o Estado julgador, que está preocupado aí com esse sistema de contrapesos ali, para tentar, obviamente, trazer a legalidade brasileira, pensa das decisões do Supremo e do colega dele, Alexandre de Moraes, ministro Alexandre de Moraes, na questão dos presos do dia 8. Ou, por exemplo, quando se investiga a parlamentar por atos e opiniões, que eles têm um artigo constitucional só deles, que permite com que falem o que pensam e tudo mais. Ou quando o Supremo caça a graça presidencial. Ou quando o Supremo, por exemplo, não respeita o devido processo legal, não garante o direito pleno à defesa. Ele diz que o Estado julgador agora só atua em casos de corrupção, porque... e os direitos fundamentais das outras pessoas? O Toffoli sabe, lê pelo menos, está na Constituição, está claro ali. O Toffoli, qualquer um dos ministros do Supremo, o ministro Dias Toffoli, sabe também. Agora, do que eles estão falando? E usa toda essa pretensão de pompa na fala dele? O dano de assunto, nesta quarta-feira, a ministra do Meio Ambiente e Mudança do Clima, Marina Silva, bateu boca com a deputada Júlia Zanatta durante uma audiência na Comissão de Agricultura da Câmara. A ministra respondia a perguntas dos parlamentares sobre as queimadas que atingiram o país nos últimos meses. O convite que a gente faz, como forma elegante, no lugar de convocação, tem esses problemas. Que a convidada acaba não respondendo as perguntas. Ela não citou, por exemplo, a questão das ONGs... Eu vou citar. Vossa Excelência, quer que eu cite? Por favor, eu vou citar. Porque quem repassou o dinheiro foi o Congresso, através de emendas parlamentares. É um critério... Foi o Congresso que repassou. Júlia, 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 Júlia... A senhora não é capacho de ONG. Júlia, 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 eu preciso de sua compreensão. Vossa Excelência... Deputado Bongás, com a palavra. Deputado Bongás, com a palavra. Vossa Excelência... Olha... Capacho... Capacho... É quem faz discurso de encomenda. Mesmo conhecendo a biografia de uma pessoa, faz discurso de encomenda. Para fazer lacração. O deputado Nicolas Ferreira acusou Marina Silva de incompetência na gestão ambiental. A gente tem quase que te agradecer por tudo que você fez, e caso a gente não faça isso, a culpa é nossa, né? E só falta falar que a culpa é do Bolsonaro. Admirável o seu bom senso agora, né? Porque até pouco tempo, a culpa era do presidente Bolsonaro, e ponto final. Estão quase 22 mil queimadas. E a piora em 26 anos. E aí praticamente agora a culpa é de quem? A culpa é da condição climática. A culpa é das pessoas que estão colocando fogo. Mas não é do teu governo. Governo que inclusive, o secretário de governo, Mário Sarubo, disse que a culpa é do agro. Você veio me dizer que a gente tem que agradecer, você tem que agradecer ao Lula por estar aí. Qual Lula você está agradecendo? O Lula que até pouco tempo você chamou de corrupto? O PT que até pouco tempo você disse que não se arrepende do impeachment da Dilma? Até os parlamentares do PT, em entrevista recente, disse que você precisava ser demitida, retirada do cargo, porque é muito acadêmica e pouco apresenta propostas. E eu concordo com isso, viu? Porque até mesmo nenhuma resposta aqui foi feita pelas perguntas que foram feitas aqui pelos deputados. E eu não vou fazer nenhuma pergunta, não. Até mesmo que eu não vou ouvir nenhuma cura para insônia aqui, não. Eu não tenho dúvidas que a resposta já está bem clara, né? Fake news, está fazendo isso para lacrar. Ninguém está fazendo nada aqui para lacrar, a não ser o teu ministério. Afinal de contas, fala muito. Mas faz pouco. Começar contigo, Silvio Navarro. Sua análise, Silvio, sobre essa passagem da Marina Silva hoje pela Câmara. Brau, acompanhei boa parte dessa passagem da ministra Marina Silva pela Câmara dos Deputados, pelo Congresso Nacional. Foi um festival de hipocrisia. A ministra Marina Silva se coloca, ela se apresenta, tem o papel de vítima o tempo todo. Mostramos aqui a fala do deputado Nicolas e da deputada Júlia Zanatta, mas outros parlamentares se pronunciaram na mesma linha. Apresentam as perguntas que precisam de respostas. O Brasil está pegando fogo. E aí a pergunta era direcionada. Ministra, como a senhora explica as queimadas de 2024? O que é que está acontecendo no Pantanal? No Cerrado? Na Mata Atlântica? Na Amazônia? As perguntas sobre as ONGs. Teve uma CPI que funcionou e muito bem no Senado recentemente sobre as ONGs e emparedou a ministra Marina Silva e o seu número 2, o número 2 da sua pasta. A relação muito estranha, alvo de investigação, mas que no Brasil também as ONGs vestem essa carapuça, esse papel, esse manto do vitimismo. A ministra Marina Silva é um chaveirinho internacional, a história, os seringueiros, o Acre. Aliás, sequer pelo Acre ela é eleita. Quando ela tem votos é aqui, em São Paulo, na Vila Madalena, nos jardins. É esse beautiful people, esse pessoal que, como bem lembrou o Nicolas na fala dele, no final da fala, ele diz assim, Por que a senhora não está recorrendo nessa hora a Greta? Onde é que está o Leonardo DiCaprio? Cadê o Caetano Veloso? Cadê os artistas do Projac? Ele fala isso, né? O deputado Nicolas Ferreira. Porque é verdade, cadê a musiquinha do meio ambiente agora? Agora não tem. Na hora de mostrar serviço é ruim de serviço. Tem mais brigadistas, por exemplo, no Ibama do que tinha no governo Jair Bolsonaro. E muito mais dinheiro, porque a medida provisória aprovada recentemente, mais de 500 milhões de reais. Fora a dotação que já era superior, teve uma suplementação nos recursos para combate a incêndios no Brasil. Aprovado pelo Congresso Nacional. Então é incompetência. Essa é a palavra, é exatamente isso. Mas a ministra Marina Silva é isso. Não pode falar dela. Não pode. Ela é intocável, ela é vítima, é a biografia dela em primeiro lugar. Primeiro a biografia da Marina. Depois, o Brasil que pegue fogo. Você, Ana? Olha, eu vou discordar da deputada. Eu acho que a Marina não é capacho de ONG. Apenas. Ela é capacho da elite de Davos. Ela é capacho da elite globalista. Ela é capacho da agenda dos eco-chatos. Da agenda dos eco-terroristas. Ela é capacho de ONG, sim. Mas o pior. Ela é capacho de corrupto. Isso é o pior. E está aí se prestando ao papel de defender corrupto. Exatamente porque é capacho de ONG. Augusto. Olha só. Disseram tudo. Eu pretendia dizer. Essa... Está clara agora que essa conversinha mole aí de Madre Marina da Floresta. Está aí na versão da Mata Tereza de Calcutá que ela arrumou. Não convence mais ninguém. Acabou isso aí. Tanto que ela foi candidata para o São Paulo. Nem no Acre ela consegue voto. Ela punha toda a culpa, para resumir, no Bolsonaro. Agora que ela pode fazer o contrário. A culpa é das condições climáticas. Ou do que o Bolsonaro fez no primeiro ano de governo. Ninguém é bobo. Está aí a eleição municipal acabou de mostrar que o Brasil mudou. É isso. A Marina, com essa conversinha, ela vai ter que trombar com deputados como o Nícolas. Assim. É isso aí. Me chama atenção também, né, Piotr? A situação de quase intocabilidade da Marina Silva, né? Mesmo diante dessa tragédia, né? Que é a política ambiental brasileira. O governo não sinaliza nenhuma providência, né, em relação ao Ministério do Meio Ambiente. É, Mão Lula não demitiu o ministro dos Cavalos com tudo aquilo no começo da gestão. Então, quer dizer, do governo eu não espero nada. Agora, o Silvio mencionou aí um ponto importante. E a turma da Vila Madalena, dos Jardins, porque ela foi eleita aqui por São Paulo. Se é representante da floresta, você usa isso na sua biografia, você insiste nisso toda hora e se candidata por São Paulo? Com todas as críticas que já fez em São Paulo. Mas o ponto não é esse. A Marina se afastou tanto do que ela um dia foi, ou que ela pretendeu ser. A questão de ceder a participar do governo que ela chamou de corrupto lá atrás, de, de novo, abaixar a cabeça para o Lula, só por uma questão de cargo, sendo que ela tinha um mandato. Um mandato. Ela podia ser deputada lá e continuar como deputada independente. Não. A ansiedade por ter poder, por participar do ministério e tudo mais, seja lá porque, se quem é mais próximo de ONG daqui ou de lá. A Marina não quer que asfalte uma estrada na Amazônia, que o senador Plínio, lá do Amazonas, está insistindo há muito tempo. Nessas queimadas, por exemplo, se a estrada tivesse asfaltada, teria sido mais fácil combater o fogo. E a Marina não. É sempre a lógica da intocabilidade da floresta. Essa é a defesa dela. Que é a defesa também dessas fundações americanas e europeias que ficam dando dinheiro e bancam a essas ONGs que atuam lá na Amazônia. que simplesmente ignoram os indígenas, ignoram o ribeirinho, que é o povo que mora lá, ignora a lei brasileira e faz a própria lei. E a Marina insiste nessa coisa, né? Ela se afastou completamente. Ela acha que ninguém pode criticá-la. Por que que não pode criticar? Qual é o problema? Qual é a razão de não poder criticar? Não é perfeita. Por que que se acha perfeita? E ela não é intocável, não tem nada de intocável. O governo vai mantê-la, bom, mas o governo... Esse governo tem uma lógica horrível, né? Nós temos hoje um governo danoso à história brasileira, ao futuro do Brasil. Mas o governo tá lá, enfim. Agora, e essas pessoas vão continuar apoiando a Marina? Baseado em quê? Porque agora tem uma prova em contexto de incompetência. E é sempre assim, né? Pra não assumir a culpa, eu busco o intangível. Ah, mudanças climáticas. Mas quem consegue mensurar exatamente o que é e o que não é? Você põe na conta do intangível, o intangível é intangível, né? Pronto, pode ser qualquer coisa ou nada. Até os estados culparam, né? Que os estados demoraram pra adotar medidas. Mas é sempre o outro, menos ela. Menos o... Não, vamos fazer uma análise pra ver onde erramos aqui. Cadê um meia-culpa? Não tem meia-culpa. Quem não tem meia-culpa, desculpa. Não merece respeito. Voltamos com mais informações pra todos vocês. E agora trazendo aí uma informação do nosso presidente Bolsonaro, pessoal. Bolsonaro aí, né? Que afirma que jogará a toalha caso a inelegibilidade siga adiante. Vamos entender aí essa revolta do presidente com razão, né, pessoal? Com razão, uma perseguição política aí, há muitos anos perseguindo o nosso presidente Bolsonaro. Vamos lá. Em uma recente entrevista à rádio Auro e Verde Brasil, realizada nesta quarta-feira, o ex-presidente da República, Jair Bolsonaro, do PL, comentou sobre seu futuro político, levantando a possibilidade de se afastar das próximas eleições presidenciais de 2026. Bolsonaro mencionou a ideia de jogar a toalha caso sua inelegibilidade política permaneça até o pleito de 2026, apontando que se sente algo de perseguição judicial. O ex-presidente foi declarado inelegível em duas ocasiões pelo Tribunal Superior Eleitoral, TSE, no ano de 2023. A primeira, a primeira inelegibilidade, decorreu de acusações de abuso de poder econômico após uma reunião com embaixadores realizada no Palácio da Alvorada. Na segunda, a decisão do TSE foi baseada na participação de Bolsonaro do desfile cívico-militar de 7 de setembro de 2022, onde considerou-se que ele foi beneficiado indevidamente. As posições de Bolsonaro sobre as decisões do TSE. Segundo o antagonista, ao discutir as decisões judiciais em sua entrevista, Bolsonaro afirmou que não obteve nenhum benefício eleitoral mensurável com os eventos citados, sugerindo que as ações do TSE tenham o objetivo de afastá-lo da corrida presidencial de 2026. Ele disse, é uma perseguição. Se isso for avante, essa inelegibilidade continuar valendo, eu jogo a toalha, não acredito mais no Brasil. Em meio a essa incerteza, aliados de Bolsonaro, no entanto, começam a considerar nomes alternativos para representar sua base nas próximas eleições. Um dos nomes que emergem é o do atual governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, do Republicanos, visto por muitos como uma liderança potencial que poderia manter o apoio da base bolsonarista. De acordo com fontes internas do TSE, as chances de Bolsonaro reverter sua inelegibilidade antes das eleições de 2026 são mínimas, o que reforça a busca por novos candidatos dentro do seu círculo político. A situação também de Bolsonaro tem gerado discussões dentro do Partido Liberal, o PL, que ainda possui divisões internas entre apoiadores do ex-presidente e membros com vínculos com o petismo. A continuidade das disputas judiciais de Bolsonaro poderá influenciar significativamente a estratégia eleitoral do partido, obrigando a cúpula a reavaliar suas alianças e lideranças para os próximos anos. E aí, pessoal, o que vocês acham dessa informação? Vocês acham que o Bolsonaro vai conseguir reverter e ficar elegível para 2026? Coloque aqui nos comentários a sua opinião. Se você acha que é o Bolsonaro, se você acha que é o Tarcísio, se você acha que é o Zema, que é o governador de Minas, se você acha que pode ser também o Pablo Marçal, que é uma pessoa aí que se diz de direita, que apoia Bolsonaro e que muitas pessoas estão acreditando que o Pablo Marçal poderá ser candidato em 2026 pela direita. O que vocês acham disso tudo? Coloque aqui a sua opinião. Eu quero saber de você o que você pensa a respeito disso. Muita água vai rolar até 2026. Muita coisa pode acontecer. Pessoal, eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Mais tarde tem vídeo novo no canal. Não se esqueça de deixar o like no vídeo, se inscrever no canal e explode esse vídeo, pessoal. Compartilhe esse vídeo, ajude aí o nosso canal a crescer mais e mais. Eu vou ficando por aqui. Um forte abraço e te espero no próximo vídeo. Um forte abraço e te espero no próximo vídeo.